E essa bênção que historicamente vocês vem dando aos filhos, hoje ela ainda é mais especial. Hoje é uma bênção dupla. Vocês vão abençoar os vossos filhos, mas também vão abençoar a vossa netinha, que está sendo gestada, que está sendo esperada com muito amor, com muito carinho. Muita luz e muita bênção. Vamos cantar juntos a Ave Maria e durante o canto da Ave Maria, cada um deseja ao casal e a essa família extensiva. Muita luz e muita bênção. Nós íamos nos casar a princípio em maio de 2019, quando veio a melhor notícia da minha vida, da minha gravidez. E antecipamos nosso casamento para hoje. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Menininho, hoje na nossa cerimônia, que vai acontecer daqui a pouco, é justamente para você quando crescer, ter essa recordação que você é muito amada, que nós a queríamos muito e te amamos muito. Legendas Pedro Negri 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 Eu sou Eu sou Tudo está diferente Eu estou apenas tentando Ficar Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Você Eu sou Eu sou Eu sou Eu vou Amém.